Hum, essa pergunta aqui é pra tu, minha bichinha. Pra mim? Aí pergunta pra minha bichinha se ela já ocupou as duas garagens ao mesmo tempo. Que garage? Garage? Sim, que garage? Ah, boa, vou responder. Já, já ocupei as duas garagens ao mesmo tempo. Que garage? É o que isso aí, essa pergunta? Meu bichinho quer saber mesmo? Tu tem dois carros? Ó. Eu não tenho dois carros. Eu só tenho um, né? Né, meu bichinho? Que é o do meu bichinho. Mas, pra ocupar a garagem, as duas garagens ao mesmo tempo, eu vou precisar de outro carro, entendeu? Aí quando foi que tu ocupou essas duas garagens? Meu bichinho, eu ocupei quando não tinha o carro do meu bichinho ainda. Ah, entendeu? Aí eu comprei dois carros. Aí tu botou o carro de quem? Meu bichinho, eu não posso falar. Ah, aí tu ocupou, foi? As duas? E eu quero ocupar de novo. Ah, pô, essa pergunta é pra tu, né? É, é pra mim. Perguntando. E eu quero ocupar de novo. Só que meu bichinho vai ter que arrumar um outro carro. O do meu bichinho... E outro carro, entendeu? Aí, eu já tava mais tu, quando tu ocupou as duas garagens ao mesmo tempo? Tava não, meu bichinho. Tava não. Tava não? Não, tava não. Tu nunca disse nada pra mim, por quê? É porque eu não tava, meu bichinho, entendeu? Tava mais eu não, né? Meu bichinho acha que eu tô... Mas tu, eu vou deixar assim, ocupar as duas garagens ao mesmo tempo. Aí os carros eram grandes, né? Bem direitinho. Enorme. Também? As minhas duas garagens é enorme. Só que eu, ó, meu bichinho. Se meu bichinho tiver aluno, o carro pra colocar... Se tu tem aluno das garagens, é... Eu tenho duas garagens. Onde é? Onde as garagens tu tem? Meu bichinho quer conhecer? Eu quero. Mas só que o carro do meu bichinho... Sabe, né, como é que é? O meu carro é pequeno? É pequeno. Mas cabe. E a minha garagem é grande. Então, meu bichinho faz o seguinte. Procura outro carro. Aí meu bichinho ocupa uma e o outro carro ocupa outra. É pra não tá vazio, né, garagem? É, meu bichinho. Desse jeito. E aí? Vai procurar? Eu vou procurar, vou. Desse jeito, meu bichinho. Vai dar certo. Então a pergunta era pra tu, né? Era. Era. Eu respondi. O povo querendo saber se tu já tinha ocupado as duas garagens no mesmo tempo. Lógico. Ocupei e gostei. Entendeu? Tá se soltando. Tá se soltando? Eu gostei. Tá se soltando agora, é? Se não for pra ocupar as duas garagens ao mesmo tempo, eu nem vou. É melhor alugar, né? Alugar? Pode ser também alugar, né?